Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos para o canal Bonsaí, Né Brasil. E hoje, estamos chegando no final do ano, e eu queria, estou aqui para desejar para vocês, um feliz 2021, cheio de saúde e de paz, que o nosso país consiga vacinar toda a população brasileira, para que não venha tantos irmãos perecendo diante dessa pandemia que tanto assola, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Então, eu quero desejar para vocês muita paz, muita felicidade, muita saúde, e um 2021 cheio de felicidade, de saúde, paz e amor. E não poderia ser tão interessante, quando a gente estivesse na natureza, mostrando a beleza que a natureza tem. E não tem nada mais gratificante do que vocês observarem, de fato, o que nós temos de bonito, o que a natureza nos oferece de bonito, a representatividade que a natureza tem diante do Pai Celestial. Então, é o único ser que produz energia pura nesse planeta, são os vegetais, nós dependemos 100% deles, e nada mais gratificante do que desejar um feliz 2021 para vocês, aqui no meio da natureza. Poder estar aqui, abraçar, a gente não pode abraçar um ser humano, um irmão, uma mulher, um filho, um neto, um amigo, mas podemos abraçar, abraçar, abraçar com amor, com carinho, as nossas plantas. Então, nós que somos bonsaiistas, Deus nos dá mais essa felicidade. Então, um feliz 2021 para vocês, que Deus os abençoe. Obrigado. Obrigado.